E tem o Álvaro Dias que é daqui, né? Do Paraná, o Álvaro Dias. O Álvaro Dias é do partido Podemos. Segunda-feira vai virar Tentamos. Vamos mudar o nome também. Segunda-feira. Eu vejo assim que na TV o Álvaro Dias é um dos caras que mais fica puto de ver petista chorar porque o Lula tá preso. Vai tomar no cu esses petistas aí, o Lula fica chorando aí que tá preso seis meses. Eu tô há 60 anos preso no armário e não tô enchendo o saco de ninguém. Só depois disso eu entendi porque o slogan dele é abre o olho. Não seria uma grande coligação? Abre o olho com o meu pau de óculos. Quem mais deve tá torcendo o Álvaro Dias perder é o Moro. Que tudo ele fala, no meu governo o Moro vai fazer isso, o Moro vai fazer aquilo, o Moro vai lá. Vai se fuder, cara. Eu tenho trabalho, porra. Eu tenho uma família. Eu só vejo tuas tretas aí, fica por meu nome no meio, porra. Eu tenho um nome no meio.